Música Mandeu que vi flor morena no jardim a passear Achei você tão bonita que eu poderia imaginar Ainda a rosa é a mais linda dentro das que estavam lá Ser as rosas do jardim pra te atar no luar Ou as rosas do seu rosto que eu desejava beijar Fiquei com ciúme das aves que potesse se enganar Pensando que fosse rosa e sua paz se beijar As duas rosas de carne que se eu pudesse apanhar No vaso do coração eu queria colocar Na solidão do meu peito eu enfeitava o seu aidão As rosas do vosso rosto são mais lindas que outras flores Pois além da cor vermelha tem perfume e tem calor Se você quisesse um dia aliviar a minha dor Deixa-te encostar meu lábio no seu rosto encantador E matar o meu desejo no longo peito de amor